A despedida teve honraria máxima aos bombeiros Derossi de Almeida da Costa e Lúcio Ubirajara de Freitas Munhoz. Em 126 anos de história, esta foi a primeira vez que o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul realizou este tipo de cerimônia. Eles recebem homenagens, honras militares aqui para as despedidas, mas mais do que isso o governo do estado vai dentro do plano de investimentos que a gente tem programado. A área da segurança pública vai receber investimentos expressivos e o Corpo de Bombeiros Militar vai receber também um investimento expressivo para robustecer a sua estrutura e a capacidade de enfrentamento das situações mais críticas aqui no nosso estado. Depois da cerimônia, os caixões foram colocados nestes caminhões. O cortejo fúnebre partiu da sede do primeiro batalhão na capital. Percorreu algumas das principais avenidas de Porto Alegre até chegar ao crematório Martim Lutero, onde aconteceu a despedida. O tenente Almeida, de 46 anos, e o sargento Munhoz, de 51, desapareceram durante o combate às chamas que atingiram o prédio da Secretaria de Segurança Pública do Estado em Porto Alegre. Parte do edifício acabou desabando e os corpos dos dois bombeiros só foram encontrados uma semana após o incêndio. Mais de 120 militares e técnicos participaram das buscas, junto a cães farejadores. O primeiro corpo encontrado no final da tarde de quarta-feira foi do tenente Almeida. Cerca de quatro horas depois, foi localizado o do sargento Munhoz. Os dois militares foram considerados verdadeiros heróis e o governo do estado decretou o luto oficial de três dias. Aquele que é o sentimento de cada gaúcho e cada gaúcha nesse momento, que é o sentimento de admiração, de respeito, de orgulho pela força dos nossos protetores bombeiros. As famílias de ambos receberam bandeiras do estado e os capacetes dos bombeiros. O tenente Almeida tinha quase 23 anos de corporação e, no dia do incêndio, era o oficial responsável por coordenar as guarnições em Porto Alegre. Ele era casado e deixou esposa e dois filhos. O sargento Munhoz tinha mais de 30 anos de serviço e poderia estar aposentado. De folga, no dia do incêndio, foi até o local para ajudar voluntariamente no combate às chamas. Ele morava em Viamão, era casado e deixou uma filha. Se nós vivemos, de alguma forma, um pouco mais tranquilos em sociedade, é porque a gente sabe que tem gigantes heróis, como o Munhoz e o Almeida, que se oferecem com a própria vida para proteger a cada um de nós. Centenas de pessoas, pelas ruas de Porto Alegre, prestaram a última homenagem. A esses dois profissionais que perderam a vida, salvando a do próximo.